Música 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 Fui convidado pra cantar no bairro Numa cidadezinha do Ibeio Salão bem abertado, toque improvisado E não a verdade fez o cantor E foi naquele bairro que eu a conheci Uma linda morena que era o beijo Foi só cantar no chão no TVC, vai Ela subiu no palco pra cantar comigo Foi só cantar no chão no TVC, vai Ela subiu no palco pra cantar comigo Caiu no palco, o palco caiu Na hora que a morena do palco sumiu Caiu no palco, o palco caiu Na hora que a morena do palco sumiu Música 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 Música